Oi pessoal, está começando mais um Efeito de Que? E o desafio de hoje é essa bolsa térmica aqui, gente. Sim, eu já falei quadros anteriores de uma bolsa menor, mas aí me pediram, e o Ká, será que você tem como dar uma dica de uma bolsa térmica grande? Tem, e hoje é o dia, gente. Vamos lá. Quem nunca precisou usar uma bolsa térmica para aquela dor, aquela cólica, aquela lesão, aquele desconforto, ou simplesmente para dar aquela aquecidinha, é bom demais, né? Só faz bem. Mas, para o meio ambiente, não, gente. Isso porque o material dela geralmente é nylon, poliéster, plástico, de modo geral, que impacta o meio ambiente. Mas, temos como mudar isso? Sim, mudar o como. Como? Essa bolsa aqui, gente, essa bolsa térmica. Mas o que faz ela ser diferente? Fala aí. É feita de quê? É feita de quê? É feita de quê?